Como conseguir a carta especial do 1000, né? Que é essa carta igual essa do Pikachu aí, mais imersivazinha, mas é do 1000. Cara, é passe, não é tal. O que eu posso te falar não é passe, tá? Mas nesse vídeo aqui eu também vou abrir o passe. Eu tava pensando em assinar, tava lendo, tava entendendo um pouco melhor. E eu vou assinar porque tá de graça por duas semanas, tá? Então duas semanas você tem gratuito aí. Minha opção pra você. O que eu faria se fosse você? O que eu vou fazer aqui? Eu vou assinar no cartão de crédito na Nubank, no Inter. Acho que todo banco hoje tem. Tipo assim, você pode pegar na Nubank lá, criar um cartão de crédito virtual. Vou criar só pra isso. Vou assinar, já deleto o cartão e venho aqui e tiro também. Lembrando uma coisa, já deixando claro pra vocês, antes de falar do 1000 aqui também. Só deletar o cartão às vezes não resolve, tá? Você tem que cancelar, porque às vezes eles conseguem cobrar mesmo com o cartão deletado. Isso é importante. Como que pega o 1000 aqui, cara? Pra pegar o 1000 você tem que fazer as missões, tá? Então tem missões aqui dentro, na DEX e principalmente aqui em Baralho, que você tem que completar. Então todo mundo vai pegar o 1000, mais cedo ou mais tarde. Só que pra completar o 1000 você tem que completar as famílias. Acho que é em coleções temáticas aqui, exatamente. E você tem que completar famílias aqui, entendeu? Deixa eu ver aqui. Aqui ó, por exemplo, obtei 3 cartas do Electrode. Ué, não é esse aqui não, peraí. Não é esse aqui não. Onde é que tá as famílias? Deixa eu achar e eu já mostro pra vocês. Peraí. Era isso mesmo. Eu tava confundindo, mas era isso mesmo. O que é aqui em coleções temáticas e aqui que tá aqui, ó. Por exemplo, ele é que tá Buzz e Magma, tá vendo? Agora que eu encontrei. É porque tinha 3 Electabuzz. Então, Floresta de Verídia. São famílias que você tem que ir completando. E assim que você completar tudo, aí que é o ponto. Você consegue a carta do 1000. Velho, tem duas opções. Tem muita gente vindo aqui falando, beleza, o que falta pra me completar aqui? Falta o Electabuzz. Aonde tá o Electabuzz? Aí você vem aqui, ó. Vamos lá. Electabuzz. Pacote do 1000, do 1000. E você olha lá no taxa de aparição se tem o Electabuzz lá, entendeu? E você vai anotando. E aí você vai e pega tudo. Se falta... E fica abrindo, tipo assim, ah, tenho todos do Mewtwo já. Vou abrir do Pikachu. Vai abrindo assim. Pronto, a deck é um problema. Se você é free to play, não vai gastar nada. E tem um segundo ponto também que você pode simplesmente não conseguir, né? E aí é um problema também. E aí, mas se você abrir um pacote, aqui do lado, tem ali, tá vendo? Eu cliquei aqui, ó. 120 pontos. Tá ali no cantinho. Você clica nele e você pode comprar as cartas que faltam também, ó. Só que eu também não gosto dessa ideia porque você vai meio que quebrar seu deck. Às vezes você vai precisar comprar. Quando você é free to play, você precisa comprar a carta do treinador. Você precisa comprar umas cartas desse tipo assim, entendeu? São cartas normais aqui. Você pode comprar. Então, tenho minhas dúvidas se vale a pena pegar o Mew rápido já que todo mundo vai conseguir. Ele não é um evento limitado, tipo assim, consigo o mais rápido possível. Então, meio que, pra mim, não vale a pena você abrir. O que eu peguei nesse vídeo aqui, que eu consegui entender ali sobre o Mew, é o seguinte. Não vale a pena você ficar correndo atrás dele. E o que vale a pena é o seguinte. Já montou seu deck? Aí depois que você montou seu deck, você foca em fazer as missões, entendeu? Depois que você montou... Ah, eu tô jogando o Jimmy U2 Full aqui. Agora eu foco em fazer as missões. Porque você vai abrir outros decks diferentes. E aí você vai poder ganhar mais coisa, entendeu? Isso, pra mim, é a maior vantagem. É assim que eu vou fazer. Eu não sei vocês. Já que é um vídeo básico, então não tinha nada de mais, eu vou comprar o passe aqui com vocês agora. Fazer o que eu te falei do cartão. E volta aqui pra gente... Acho que vai abrir um pack, alguma coisa assim. Abra o pack junto e eu falar com você como é que foi a compra na prática, tá? Então, você clicou aqui no passe. Passe básico. Teste gratuito. Teste único, gratuito de duas semanas. Não sei se isso aqui também dura pra sempre. Isso aqui eu já não sei como é que funciona. Dá pra transferir privilégio, que eu achei bem legal também isso. E vamos dar play aqui. Vamos ver o que a gente ganha exatamente, tá? Quando você clica, vai aparecer, ó. Você pode abrir mais de um pacote por dia. Novos medidor de recarga de pacote será adicionado. Tem o... Você pode participar de missão prêmio. Eu quero ver as missões prêmio depois, que não dá nem pra clicar. E não tem custo nas primeiras semanas. Novos assinantes do passe prêmio. Pode usar gratuitamente por duas semanas. Se você quiser assinar o passe prêmio apenas para o teste gratuito, cancele a sua assinatura pelo menos 24 horas antes do final do período do teste gratuito. Então, vamos ver como é que é pra cancelar aqui. E vou mostrar pra vocês aqui, beleza? Pera aí, que eu vou assinar agora. Vamos lá. Algumas coisas interessantes. Aqui tem R$49,90, que é o preço, né? E aqui fala algumas coisas que são legais. Sobre o teste gratuito aqui, eles falam o seguinte. Uma coisa que eu achei legal é o seguinte. Se você cancelar, ó. Você pode cancelar seu plano antes da entrada de renovação. E aí você ainda tem os benefícios, o que é legal. Você não pode deixar, não precisa deixar pro último dia. Sei lá, dá uma semana, você vai lá e cancela. Pra você não esquecer, né? Não vai arriscar de esquecer. Se você esquecer, eles falam que vai ser resolvado automaticamente, entendeu? Não adianta. Então, não pode esquecer. Abrir um pacote todos os dias a mais, você vai conseguir. Um recargo especial. E as cartas especiais que você tá falando aqui sobre o benefício. O benefício 2. Passar de admissões prêmios quando tem cartas especiais, tá? E aqui, se você é usuário da iOS, tem algumas coisinhas diferentes. Quem tem a data de validade do seu passe, configurações do seu dispositivo. E conta a Apple, depois toca a assinatura. Eu tô no iPhone aqui, então talvez eu tenha que fazer isso também. O resto é suporte ao cliente pra cancelar, tá? Eu acho que é por lá. Você tem que ir ao suporte ao cliente e pedir. Vamos finalizar a compra aqui e vamos ver como é que funcionam as missões. Beleza, compra finalizada. Voltando na tela inicial aqui, vamos ver como é que funciona, tá, cara? Deixa eu ver se chegou alguma notificação aqui no meu celular, que normalmente chega nos bancos, entendeu? Quando eu compro alguma coisa. Igual eu te falei, como eu tô no iPhone... Eu não gosto de mexer com iPhone, porque ele é todo chato assim mesmo. Ele foi... Ah, chegou aqui, ó. Uma compra... Não, não. Chegou não, chegou não. Essa é a compra da padaria. Não cobrou nada, então, no cartão, nem nada do tipo. E agora nós estamos aqui com o passe premium, né? Então esse aqui é o Max Max, que eu acho que você pode abrir, ó. Tá vendo que tem dois contadores lá em cima agora? Do lado do Pikachu. E aí eu posso abrir um Pocket por isso. Vamos abrir logo e depois a gente vê as missões premium que a gente ganha com o Pocket aqui. Vou abrir o primeiro aqui logo de cara. Toma. Vamos. Vamos. Ó, quero. Precisava dela e da evolução dela pra fazer. Tenta Cruel, não tinha também. Legal. Esse eu já tinha. Por que que tá falando que é nova? Snubat. Ah, esse aqui... Ah, tá. Pode ser que eu tirei a outra conta que eu tinha aberto lá. Ok. Fizemos. Eu acho que é só isso, né? Deixa eu ver o contador como é que tá. Passa, passa, passa. Dominação genética eu não quero. Passa aí, pelo amor de Deus. Não posso abrir mais um? Ó, 24 horas, o contador novo. Deixa eu ver aqui se eu posso abrir mais um. É, posso abrir mais um. Não sei por quê. Vamos pegar o segundo aqui então. Se pegamos o primeiro, vamos pegar o segundo. Sorte! Ó, pegamos o Tentacu. Tá bom, pegamos o Tentacu real na última. Lictang não tinha. Sheldr. E um... Ai, peguei o Venossauro! Já dá pra começar o deck lá de planta. Já dá pra começar o deck de planta. Interessante aqui. Interessante aqui. Gostei, gostei. Dá pra montar alguma coisinha aí. Ah, não sei se eu tenho Ivysauro e... Esqueci disso, cara. Esqueci do detalhe do Ivysauro, velho. Trolei, trolei, trolei. Mas tudo bem, tudo bem. Eu não tenho, ó lá. Vocês viram? Lá no início? Ai, tudo bem. Tá, não tenho mais, ó. Como abrir, é dois pacotes mesmo. Você abre. E vamos lá nas missões de negócio pra gente ver o que tem que fazer. Essas missões especiais, né? Que não dava pra ver antes. Premium aqui, ó. Entrar. Obtei 11 cartas do tipo planta, planta, água, psíquica. Obtei 77 cartas. Tenho também. Obtei 99. Tenho, tenho, tenho. Deixa eu ver o que eu não tenho ainda. Vamos pegar tudo aqui. E a gente vê o que a gente não tem. Completar tudo. Ó, ganhei alguns Summons aqui. Legal. De tempinho também, o que é bom. Ganhei os Ticket Premium. Que eu acho que é pra comprar na loja Premium, né? Eu não sei exatamente pra que que serve. Vamos ter que descobrir isso também agora. Então, eu tenho que abrir 20 pacotes de booster, etc, etc, etc. Ok. Até aí a gente finaliza. Ah, peguei o do Venossauro aqui, né? Só que eu não tenho. Peguei só o Venossauro também. Não tenho o resto. Tristeza. Da Dex. Registrei umas cartinhas novas. Ok. E só, né? E só. Deixa eu ver essa loja, então. Abriu alguma coisa nova aqui? Tá falando? Deixa eu ver. Não. Amigos. Ah, me adicionei, pô. Lá no primeiro vídeo tem meu negócio, mas eu vou deixar aí nesse vídeo de novo, se eu lembrar. No primeiro, não. No segundo vídeo que eu postei no canal de Pokémon, eu coloquei o Discord e meu ID na descrição. Vamos ver se eu deixo nesse vídeo aí também. Me adicionei também pra gente jogar. Loja, né? Vamos ver o que é. Ah, é ali em cima. Eu acho que é na loja do passe que eu quero. Clica aqui na loja do passe. Tédio gratuito em assinandamento. Passe e prêmio. Toca aqui pra cancelar. Ah, eu passe... Olha, facinho de cancelar, hein? Toca por aqui mesmo. Legal. Não vou cancelar agora, né? Porque não vou arriscar. Vai que eles cancelam. Eu vou ficar chateado. Só que eu queria ver onde que eu gasto esses itens que eu peguei pra pegar essas cartas misteriosas aí. Pera aí. Deixa eu ver se eu acho. Ok. É dentro de loja. Eu encontrei aqui, ó. Tem a principal e tem a principal com todos aqui, né? Que você vai clicando. E aí tem tempo limitado de evento. E aqui tem, ó, evento. Que tem o do Meow rolando. Tem essa aqui. Que é o do... Ó, que tem a carta do Pikachu que eu te falei que vale a pena você pegar. Eu acho que esse passe aqui vai ser muito legal pra pegar essa carta do Pikachu, ó. Bonitinha. Então eu já peguei a carta do Pikachu aqui. 170 cards agora. Podia ter um jeito de deixar pulando todas as animações, né? Se bobear, tem. Eu que não achei. Porque já tá me irritando as animações. E aqui tem os acessórios, ó. Que você pode comprar também. Do Mewtwo. Ó. E já dá pra comprar tudo com as missões que eu fiz, hein? Mewtwo moeda Pokémon. Mewtwo tabuleiro. Mewtwo capa. Mewtwo tudo. O mais caro é o tabuleiro, hein, cara? Será que dá pra comprar tudo ou não? Deixa eu ver. Ah, não sei se dá pra comprar tudo. Talvez fica faltando a moeda, quer ver? Vou comprar esse. Vou comprar esse. Ah, não. Trolei, trolei, trolei. Sem fazer conta, não. Mas eu acho que tem jeito de eu pegar mais lá. É, e parece que só tem isso pra gastar mesmo. Então, tá ótimo. Então, é o que dá pra você comprar com passe aí. Você vai ter essa carta especial do Pikachu. E essa aqui com passe meio que gratuito aí, se você quiser. Mas, claro, todos os passes vão lançar alguma coisa especial pra você querem comprar. Eu achei meio caro o passe. 70, 60 reais. E lembrando que não vai mudar em nada pra competitivo. É só pra colecionar mesmo, se você quiser gastar, saca? Então, talvez valha a pena. Lá nos termos, tem falando assim, se você tentar burlar, você pode perder a conta. Então, toma muito cuidado com isso. Porque certeza que alguém pensou, ah, isso é o burlar transferindo passe de uma conta pra outra. Porque pelo jeito dá pra transferir, né? Pegando uma conta e transfere pra outra e assim por diante. Acho que pode dar ruim, entendeu? Não sei, não sei. Aí é com vocês. Vocês me falam se vocês querem testar. Fora isso, tá de boa. O que é presentes, hein? Não há nenhum pra resgatar. Ah, é só os negocinhos. Tá ótimo. Pegamos o Venossauro X. Fiquei feliz. Comprei o passe. E já te falei aí como é que você pega o mil. Sem pressa. Se tiver pressa, você vai um por um contando lá e pode comprar. Eu vou ficar vendendo os packs pra isso, né? Tem que completar todas as missões. Beijo pra vocês e até a próxima. Falou. Fui.